Com mais de 3 mil alunos e 80 professores, a escola primária do primeiro e segundo grau de Namitil, no distrito de Mungovolas e Nampula, tornou-se referência na gestão dos fundos de apoio direito às escolas, vulgo AD. A boa colaboração entre a direção e os membros do Conselho da Escola, ditou a construção de novas salas de aula, balneários, aquisição de material escolar e uniformes para os alunos necessitados. Construímos um edifício ali de quatro salas, que agora estão em funcionamento, o que nos ajudou, em grande parte, a tirarmos as crianças da maçaniqueira para a sala de aula. Então, o valor de AD, aquela parte dos 30%, veio para ajudar, porque não foi só para construir salas, foi também para fazer arranjos da escola, tapar aqui, fazer não sei o quê. Então, foi um ganho que nós tivemos com este valor de AD e a contribuição dos pais. Temos convidado diversos presidentes do Conselho de Escola, mas também os outros gestores escolares, para passarem naquela escola. É um dinheiro que não é um montante elevado para cada escola, mas se juntarmos um pouco de cada escola, é um valor bastante alto que o governo disponibiliza para as escolas e é possível com aquele pouco fazer a diferença com aquela percentagem que é destinada à melhoria ou ao investimento nas escolas. O mesmo sentimento é partilhado pelos membros do Conselho de Escola, que destacam a transparência na gestão dos fundos alocados pelo governo e parceiros. Por isso, o AD como 19 já nos resolveu muito bem, agradecemos por aí mesmo. E quando o Conselho saía na comunidade, convidaram os pais da Engargada para trazerem os alunos, eles não ficaram mais retíveis, começaram a trazer os alunos. O AD, a Escola de Nametil, estamos a gerir o nosso Conselho da Escola. Está a gerir muito bem o Conselho da Escola. E estou a gostar de ser colaborador do direito do Conselho da Escola. Os parceiros de cooperação representados pelo Movimento de Educação para Todos, através da OTAF, a FAQ, dão nota positiva à Escola Primária do 1º e 2º grau de Nametil pelo desempenho alcançado na gestão criteriosa dos fundos de apoio direito às escolas alocados pela União Europeia. E essa escola foi uma das escolas que achamos que o seu desempenho em termos de organização, participação e envolvimento dos membros do Conselho da Escola foi bastante alto. E achamos que partilhar essa experiência inédita ao nível do distrito e na promessa de Denampula em termos de gestão dos fundos da Covid-19 e também do ADE. A Escola Primária do 1º e 2º grau de Nametil beneficiou-se este ano de mais de 214 mil medicais de ADE após uma capacitação em matérias de monitoria e gestão de fundos.